Vamos falar sobre esse caso que realmente gerou uma grande repercussão, é mais um caso de crime que chocou a cidade, esse assassinato aconteceu em um dos locais muito movimentados da cidade, próximo a um local muito movimentado e chama a atenção uma nova decisão que coloca em liberdade o autor do homicídio. Celso Kinder tem todas as informações, pois não Kinder? Celso Kinder, isso mesmo, Samuel Sintra, boa noite a você e a toda a nossa audiência que se liga aqui no JR23, já nessa terça-feira, dia 18. Vamos às informações aqui com a gente. Seguinte, esse caso que realmente chocou muito a nossa cidade, deixou muita gente triste com o acontecimento à época, volta a bailar. A justiça concedeu ontem, dia 17, a liberdade provisória a Samir Panissimulsa, de 48 anos, acusado de matar o auditor fiscal da Receita Federal da Cidade, Adriano William Oliveira. O juiz José Rodrigues Arimatea, responsável pela vara do júri de Franca, decidiu também que ele irá a júri popular. O crime aconteceu por volta das 7h30 da noite, na Avenida Major Nicásio, entre o bar Vila Madalena e a paróquia Nossa Senhora das Graças, no dia 12 de março deste ano. Embora tenha concedido a liberdade provisória, a justiça negou o pedido da defesa de Moussa, que ele tenha agido em legítima defesa. Sendo assim, Samir será julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca, aqui da cidade de Franca, Samuel Sintra. Pois é, inclusive vai a júri popular e a gente vai continuar acompanhando essa situação, esse caso de crime que realmente chocou aqui a nossa cidade.